Em Alagoas, a comunidade quilombola de Uruçu abriga cerca de 75 famílias. Elas sobrevivem por meio da agricultura e de programas sociais do governo. No Outro Olhar de hoje, vamos saber quais são as principais necessidades dos moradores. A produção é de Maurício Machado. A senhora enfrenta dificuldades? Tem escola, mas assim, tem professor que vem de longe, semana vem, semana não vem. Acontece que tem menos de 100 anos de censo, só estudar só 5 meses, como foi o caso desse ano. Foi encerrada a escola toda. Problemas de doença eu tenho muito. Agora, dificuldade de passar fome, graças a Deus, não faço nada. A necessidade, uma escolinha, né, que tem que ser pra eles, ajudinha de qualquer coisa, pra escola, pra eles, né, menina. É um posto, um método bom pra gente, isso aí tá em falta. Há tempo no mundo que eu tenho vontade de fazer uma casa, eu nunca consegui. Porque essa minha é de taipa, sabe? Há muito tempo que eu pelejo pra ver se faço uma e nunca consegui. Há tempo no mundo que eu tenho vontade de fazer uma casa, eu nunca consegui.